Super Fiat Você vai ver como tá fácil pra comprar um Fiat zero quilômetro aqui na Super Fiat. Você já viu o que ele fez? Dá uma olhada naquele banner ali. Que gigante! Oportunidades! São mais de 70 carros com preço especial. É a nova temporada de preços baixos. Mas eu diria que agora tá diferente essa temporada. Tá mais especial ainda. É o momento certo pra você escolher. Condições maiores, condições melhores. Legal, vem escolher. Agora vem ver o que eu separei aqui. Tá, o Tico e Tianto, o Fiat 500, tá na lista? Separei dois. Oba! Mônica, dá uma olhada agora. Isso aqui é pra ação, é importante, é essas unidades. Tá, só o prato ou o vermelho. Olha do que nós estamos falando. Ai, que charme que é esse carro. Olha que lindo. Quero que eu mostre o interior desse carro, porque vale a pena, né? Então, Fiat 500, Cult, certo? E já vem completinho, né, Mônica? Com ar-condicionado, direção. Super completo. Olha só como ele é por dentro. Fiat 500, que lindo. Agora, preço desse carro, eu vou te fazer com o sistema de som, que é o kit conveniência, com o Blue Emi, com controle de som no volante. No volante, tudo isso. E mais a pintura metálica por R$ 39,990. Agora, este carro... Olha isso, é só esse por R$ 39,990. Ele está na lista de oportunidades e não tem o outro. Não tem outro, então tem que correr, né? Tem que correr com esse carro. Rápido, agora o vermelho, como é que está aí? O vermelho tem teto solar. Isso, se você quer um Fiat 500 diferente, você pode vir nessa opção que também está na lista. Ele não tem pintura metálica, mas ele tem o kit Sport. Ah, mas olha só que vermelho lindo. Ele tem o kit Sport, que é teto solar elétrico e mais um sistema de som mundial que amplifica o som do carro, que é o sistema Bose. Olha aí, você que prefere um modelo mais esportivo, está aí a oportunidade. Exatamente. Com o teto solar é lindo, né? Lindo, lindo. Ele está um show, esse carro. Tem muito conveniência, também tem som, tem controle de som no volante, também tem airbag duplo, ABS. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Conforto, tecnologia e preço especial. Agora, olha só o vermelho. Quanto? Eu vou fazer R$41,900 nesta unidade. É só? Só. Esse aqui, pô? R$44,600. E agora R$41,900? Essa unidade tem que vir correndo, porque esse carro vai voar. Tem, tem que ser rápido. Exatamente, já voa. Você vai adorar ter um desse, hein? Então aproveita o Superfit em dois endereços. Aqui, Manoel Ribas, próximo ao portal, aqui em Santa Felicidade, Centro Tibagi Convisconde Guarapuava. Telefone para as duas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? FiatSuper.com.br. Agora sim você vai fechar um super negócio. Vai comprar um Fit Zero Kilômetro aqui na Superfit. Vem.